Oiê gente linda, tudo bem por aí? Essa é a trança de Halloween que nós vamos aprender hoje Uma trança teia de aranha Eu espero muito que vocês gostem Dê o seu like aqui embaixo E não esqueça que nós temos outras redes sociais também Tem Facebook pra você curtir Tem Instagram pra você seguir Tem o Google+, e não sai daí não, hein? Que eu volto já já pra te ensinar Essa trança não tem divisão Então, você vai pegar uma parte lá da frente Pode repartir o cabelo no meio Ou na lateral, do jeito que você quiser Dividimos o cabelo em duas partes E vamos torcer, torcer, torcer Pegando o cabelo lá da frente E vamos fazer uma trancinha cascata Na vertical Tá? Então, essa trancinha Ela vai sair As cascatinhas vão ficar todas assim E não como a gente tá acostumada a fazer Aqui na horizontal Vamos só reservar a trancinha Aqui tem cinco cascatinhas Um pouco acima Pegamos outra mecha Dividimos em duas partes E vamos embutir As cinco mechinhas da cascata Mais aqui em cima da cabeça Nós vamos pegar outra mecha Dividir em duas E fazer novamente o torcidinho Embutindo as cascatinhas O desenho da teia de aranha É aqui E ele vem Agora ele vem aqui pra baixo Então, eu tenho que fazer o torcidinho Até mais Abaixo De onde vai ficar De onde está a primeira mechinha Então, ó Vou pegar a primeira mechinha E colocar ela Abaixo De onde eu comecei lá Torci mais um pouco E vou reservar junto Com as outras Agora aqui Ela tem que cair Um pouquinho mais Então, eu vou puxar A mechinha de lá Vou torcer Até essa altura Aqui eu puxo uma mecha De lá da frente Começo a torcer E eu vou embutir Um pouco Abaixo De onde eu embuti A anterior Agora A próxima A caída Vai ser maior Pra ir formando Um círculo Agora nós puxamos outra mecha E fazemos mais uma Cascatinha Aqui E de novo Vou trazer a cascatinha Pra embutir No torcido Abaixo Da linha Anterior Todas as trancinhas Torcidinhos Que sobraram Eu vou Pegar todos eles Aqui na lateral E passar o elástico De silicone Formando um só Um rabinho só Agora eu vou ajeitar Aqui as Mexinhas Tudo Pra ficar o mais Perto de uma Teia de aranha Possível Enquanto isso Eu quero mandar beijo Um beijo Pra Michele Brito Teixeira De São Gonçalo No Rio de Janeiro Beijo Pra Rose Mota Costa Ela é de Lacerda No Mato Grosso Catarine Calier De João Pessoa Na Paraíba Um beijo Pra cada um De vocês Gente Muito obrigada Pela participação No canal Tá pronta A nossa teia de aranha Olha que máximo Gente Você vai arrasar No Halloween Agora aqui Pra cobrir Esse elástico De silicone Dá uma olhada O que eu fiz Eu fiz Uma aranha No caderno Mesmo Com caneta Preta Tem durex Atrás Agora Você gruda Aqui ó No elástico De silicone Não esqueça De dar o meu like Aqui embaixo Tem outras redes sociais Tem facebook Instagram Google Mais pinterest Muito obrigada Por assistir Um super beijão Pra você E até a próxima Tchau